O ministro do STJ negou o pedido de liminar de habeas corpus de dois prefeitos envolvidos na operação reciclagem. Trata-se do prefeito aqui do município de Rolim de Moura e também da prefeita do município de Cacoal. Ele negou também o pedido do ex-deputado que foi detido na operação reciclagem que aconteceu na última sexta-feira, dia 25, no estado de Rondônia. O prefeito de Rolim de Moura, Luizão do Trento, e a prefeita de Cacoal, Galcione Rodrigues, e seu esposo, o ex-deputado Daniel Neri, tiveram o pedido de liminar do habeas corpus negado pelo ministro Joel Ilan Passiornic, do Superior Tribunal de Justiça. Eles são suspeitos de envolvimento em um suposto esquema de propina, com a decisão do ministro do STJ, Glaucione. Luiz Ademir Choque e Daniel Neri seguem detidos preventivamente no quartel da Polícia Militar, em Giparaná. A decisão monocrática do ministro cabe recurso e o habeas corpus deve continuar tramitando no STJ até a decisão do colegiado da corte.